E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês o Black Sniper, um teclado mecânico da X-Fire. Vamos abrir a caixa e ver o que vem dentro. Abrindo aqui a gente vê já o teclado, embalado nesses plásticos, e na parte inferior aqui também vem aquela chavezinha pra trocar as teclas. Vamos tirar ele daqui, botar a caixa de lado, botar ele aqui na mesa. O que a gente já consegue ver, o teclado tem um acabamento muito bom, uma boa construção também, um acabamento em alumínio, essas bordas mais brilhosas, os cantos dele, tem esse tom vermelho aqui, um plástico, o logo da X-Fire na parte superior direita, os indicadores de non-lock, caps e scroll-lock, na parte de trás ele tem os pezinhos, bem firmes, cabo dele em nylon, com os detalhes em vermelho, conector USB, o switch dele é na cor azul, ó, switch na cor azul, e agora eu vou estar ligando pra demonstrar os LEDs dele, tá? deixa eu posicionar, deixa eu posicionar ele aqui, e vou ligar e já volto. Voltando aqui agora com ele já ligado, a gente consegue alterar os modelos das cores dele, apertando a tecla FN, e apertando, esse padrão de teclas aqui todos, são para alterar as luzes, tá? Então eu vou estar alterando aqui, ele tem diferentes modos, são diversos modos que ele possui, consegue regular também a intensidade da luz, nos que tem movimentação a gente consegue regular a velocidade também, e consegue regular também a direção. É isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário também, e se inscrevam no nosso canal. Até o próximo, valeu!